O momento é uma alegria eterna que eu passo a sair por dentro de um pouco carinho, se entender o outro, é uma língua completamente diferente, não dá pra entender pras palavras que tá assistindo o que a gente fala, mas o que a gente tem pra poder não passar de prazer da rocha, que não tem nada que não conseguiram falar. Mas eu ainda tô feliz de sair com vocês, eu acho que é valioso, é uma coisa que eu tô todo brasileiro adoro, em Portugal, em Portugal, em Portugal, muito bom estar com vocês sempre, viu? Muito obrigado, gente. Olá, bem-vindos a mais uma Quarentena Beleza, em moldes um bocadinho diferentes do que é habitual, porque nós estamos de castigo no YouTube, e significa que, vou tentar explicar, nós conseguimos estar em direto, mas apenas e só no Facebook desta pessoa, eu, mim, e, não sei, foi o que me saiu, agora também não vou voltar atrás. E, também, estamos em direto no YouTube sim, mas num canal diferente, que só os patronos e os aderentes do canal têm acesso. Não interrompas, Catarina, que eu, a esta hora, ainda estou a tentar explicar tudo de uma forma minimamente coerente, ok? Portanto, se vocês estão a ver isto no canal do YouTube, do Maluco Beleza, isto já aconteceu. Portanto, vocês vão estar a ver, possivelmente, em estreia, ou então mais tarde. Há malta que está a ver em estreia e pensa que é direto, e depois manda superchats, e nós não reagimos, mas é porque isto já foi gravado, isto já aconteceu. Aqui são, neste momento, na nossa realidade, são 5 da tarde e 20 minutos. No Brasil, é 1 da tarde e 20 minutos. Porquê é que eu digo Brasil? Porque temos um convidado, mais uma vez, do outro lado do Atlântico, ok? Que vai aparecer agora. Todos. Aí estão eles. Todos aí estão. Palmas para os nossos convidados de hoje. Maria Seixas Correia. Bravo, bravo, Maria. Bravo, Maria. E também o Renato Albani. Quem é a Maria Seixas Correia? Esta cara, enfim, já é conhecida, mas a sua voz ainda é mais conhecida, porque ela é locutora de rádio, da Mega Eats. Bem-vinda, Maria. Se bem que o teu nome, Maria Seixas Correia, se me permites, assim, logo à partida, tens nome de, sei lá, de escritora, não é? Escritora, poetisa. Poetisa Maria Seixas Correia. Não é nome de locutora de rádio, porque é muito comprido. Percebes? Vou demitir-me. Mas eu na rádio, por acaso, não sou Maria Seixas Correia. Eu pus no Instagram, porque Maria Correia só não dava e começou a pegar. Eu prefiro Maria Correia para ser menos comprido. É, mas agora já é muito... Agora é tarde para voltar-se atrás. É tarde. As pessoas já sabem que tu chamas MSC. MSC era um grande nome. MSC. Agora convosco, MSC. Nome de rapper. Nome de rapper. Ganda Nome é também... Desculpa. Já lá vamos, já lá vamos. Ganda Nome também é o nosso convidado internacional. Grande responsabilidade, porque tivemos um convidado internacional na nossa outra emissão, brasileiro também, comediante, o Sarro, o Victor Sarro. E agora temos o Renato Albani, que também tem um grande nome. Renato, bem-vindo, Renato, à nossa... Muito obrigado. a conversação. Renato, deixa-me dizer também... Olá, como estão todos? Estás-se a tentar falar português de Portugal ou é impressão minha? Não, é que eu... É que eu já sou local, né, de Portugal. Já fui aí várias e várias e duas. E eu já me sinto local já com vocês. O cumprimento é... Então, está tudo? Então, está tudo? É isso? É isso? É isso mesmo? É que é isso mesmo? Acontece-te uma coisa, acontece-te uma coisa que é... o que nos acontece a nós quando vamos para o Brasil. Passado, sei lá, uma, duas horas, já estamos falando um pouco brasileiro. Nós, sem darmos conta, já estamos abrasileirando um bocadinho. E tu, se calhar, ouviste este sotaque português, já estás a dar-lhe com o teu português de Portugal, não é? É, na verdade, porque eu acho muito legal, muito bonito o sotaque de vocês. E é meio que natural, acontece uma coisa... Não, a gente subestima um ao outro. Porque o português, quando vai falar com a gente, ele fala mais lento. E o brasileiro, quando vai falar com o português, também fala, gente, olha só, deixa eu te explicar. Começa a fazer mímica. Eu, eu, estou falando, eu estou falando, cara, não. E eventualmente, e eventualmente, partimos do princípio que a outra pessoa também tem algum déficit de audição. Porque falamos um pouco mais alto também. Para a pessoa perceber bem. Está entendendo? Olha pessoal. É, não tem problema. Mas vocês entendem a gente muito melhor do que a gente entende vocês. Porque vocês comem as palavras. Vocês põem palavras a mais, não é? Vocês põem palavras a mais dentro da palavra. Põem letras a mais dentro da palavra, não é? Eu sei que todo brasileiro que vocês falam sobre isso, mas eu falava que os portugueses bebem muito vinho. Muito vinho. Então, por isso que parece que vocês estão o tempo todo bêbado falando. Vocês falam, oi, só estou falando com vocês. É o tempo todo falando desse jeito. É, estamos sempre assim meio... Renato, eu tenho que dizer-te isto. O teu nome também é muito bom. Renato Albani é um bom nome. Não é um nome que eu associo logo ao nome comediante. Eu associava isto a um... A primeira coisa que me foi à cabeça, e eu juro que foi o que eu apontei, foi tipo editor de livros. Estás a ver? Edições Renato Albani. Não sei porquê. Olha só, caramba. Não é? Talvez eu vá desse nome aí agora. É da editora Renato Albani. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. Secaira não há razão nenhuma. Dá-me fazer em home office. Talvez eu vá para esse lado agora. Boa dica. Nós temos todos que ir para um lado qualquer depois disto. Não sei se vamos todos para o mesmo sítio. De onde saímos? De onde viemos depois deste corona? Ora bem. Olá a Catarina. Olá a Marco. Bem-vindos mais uma vez. Vocês são os meus companheiros, não é? De sempre. Nesta quarentena beleza. Temos dois convidados que são comunicadores natos. Uma porque é obrigada a isso. Porque se não comunicar é despedida. E o Renato, bom, o Renato é comediante. Portanto, não há outra maneira. Tu tens que... Já foste lá. Já foste lá. Renato, peço desculpa. Eu não conheço muito do teu trabalho. Já vi algum, um ou outro vídeo teu na internet. Mas eu não sei muito também do teu trajeto. Mas isso não é impeditivo. Nós não temos aqui uma boa conversa. Aconteceu com o Vitor Sarro. Portanto, tivemos uma conversa de altíssimo nível. Portanto, espero que... Calma. Também. Calma. Que respondas. Calma. Tu sempre foste comediante ou já tiveste outras profissões antes disto? Já? Na realidade, eu sou formado em engenharia, engenharia elétrica, na Universidade Federal aqui de onde eu nasci, que é o Espírito Santo, é um estado aqui do Brasil. E eu era professor, trabalhava como... Eu dava aula, estava abrindo uma empresa de engenharia. E aí eu decidi, eu já fazia comédia, assim, mas por hobby, né? Brincando, não tinha nada. Aí quando eu me formei, eu decidi mudar para São Paulo, que é onde é o grande foco aqui dos humoristas e tudo mais. E aí eu larguei tudo para poder contar a piada, que com a economia do Brasil, contar a piada é menos arriscada do que ser engenheiro, na verdade. E aí foi isso que eu decidi. E a coisa que durava há quanto tempo, Renato? Há quanto tempo é que te tornaste oficialmente um comediante, um stand-up comédia? Foi em 2014 eu vim para São Paulo, então vamos fazer seis anos agora em junho, que eu estou fazendo só comédia na minha vida, não faço mais nada além disso. Enfim, adoro fazer isso, apesar de estarmos num momento agora que não dá para fazer, mas adoro a gente... Eu vim para cá, as coisas não foram tão simples assim, foi difícil, mas hoje as coisas andam muito bem. Eu fazia muito show na época que a gente podia trabalhar, saudade dessa época aí. Fazia muito show, a gente rodava... É que tínhamos bebida, né? Uma altura em que nós vivíamos. Tínhamos uma vida toda. Eu encontrava com pessoas, vocês não sabem, tinha plateia, tirava foto, era uma loucura. É sério? Uau! Nossa, loucura, rapaz! O quê? Encontrava pessoalmente com as pessoas, era uma lojeira. Aí, isso... Aí agora não pode, aí eu estou procurando uma profissão aí, vamos ver o que vai acontecer. Talvez eu vou antes ser engenheiro. Olha, quem está muito bem, eu tenho alguma... Eu devo dizer, quem está muito bem são os locutores de rádio. Porquê? Olha, olha, olha como ela está. Olha como ela está. Em casa. Ah, bosse! Porque isto é um sonho de qualquer locutor de rádio. Portanto, é fazer rádio, que é o que tu fazes, mas em vez de teres de ir para a rádio, estás... Vestes... Vestes todos... Pena, devias ter aproveitado. Eu estou. Porquê não estar em pijão? Eu estou. Eu estou. Está claro. O que é? Tu tens exatamente, Maria, o que é que mudou na tua vida para além de... Para pior? Nada, porque estás muito a bem agora. Explica-me lá. A tua vida é continuar a fazer rádio, nas manhãs, não é? Já. É isso. Basicamente, ao invés de pegar no carro, vou para o quarto ao lado, vou para o escritório, saio do quarto, já nem tomo banho de manhã, que era uma cena que eu fazia, tomo banho só depois da emissão, porque também não vamos estar aqui a gastar tempo, e venho logo para o escritório. Fim. E depois faço o programa. Não há muito mais do que isto, porque não há tempo de chegar à rádio, estacionar o carro. Eu tenho aqui... Eu escondo-vos todos. É que tens um estúdio de rádio em casa. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Isso lá também. É que há profissões que pronunciaram... Epá, eu tenho que fazer desta pergunta. Tu estás a receber... Epá, desculpa, eu sei que estamos aqui a entrar num tema sensível, mas tu recebes o mesmo dinheiro? Tu recebes o teu horário no final do mês? Igual. Igualzinho. Tudo igual. Basicamente. Posso abrir a janela, estar a levar com o sol na cara, que no estúdio normalmente não há sol, porque é meio fechado. Aqui estou a levar com o sol, a cara... A luz... Estás com o melhor cara agora do que quando havia Covid. É isso? És a única pessoa mais saudável e com o melhor aspecto. Faço yoga, entre as músicas estou a fazer yoga, bebo o meu leite também. Quando acabar a quarentena ela vai ficar chateada, falar, ah, saudade daquela época. Porra, eu volto aqui para a rádio. Tem que trabalhar... Não vai estar a casa nunca. Ela não quer que isto acabe. Ela não quer que isto acabe. É bem curioso. Estar com as pessoas ao vivo no estúdio, calma. É muito giro, mas a cena presencial e a entrevista presencial é bem diferente. Claro, claro que sim. Claro que sim. Nós estamos aqui a reinar. Estamos a reinar. Estamos zoando. Estamos a zoar, como dizem os brasileiros. Zoando. Mas, claro que há profissões que sofreram muito mais e a vossa, de locutor, nem por isso, porque há coisas boas. Estás a aproveitar o facto de lá estar, de fazeres yoga, de estar de pijama, de não comerás bem de manhã. E acordas mais tarde. É uma maravilha. E tu, Renato, tens conseguido fazer o humor à distância? Eu sei que há colegas teus que têm... Olha, por exemplo, o Maurício Meirelles tem feito algumas coisas corporativas, tem trabalhado para marcas e para empresas um bocadinho à distância. Como é que tem sido? Estás sem trabalho ou tens conseguido reinventar um bocadinho para o YouTube profissão? É, na verdade, eu estou fazendo mais vídeos para o YouTube conversando com a câmera, coisa que eu fazia muito pouco. Eu prefiro, obviamente, estar com plateia, fazer com o público, mas isso não está sendo possível. Então, a gente tem que se virar. Eu vou fazer... Eu tenho contado histórias, eu vou fazer uma live, não de stand-up comedy, que é muito difícil, mas eu vou fazer uma live, é um direto, né? Um direto. Sim, sim, sim. Falando coisas, contando histórias, contando anedotas, coisas que eu gosto e tudo mais, e fazendo umas outras coisas. Mas o que eu tenho feito, eu estou engajando com o meu público. No Brasil, está uma onda, eu não sei como está aí em Portugal, mas está uma onda muito forte de diretos, de lives. O pessoal está fazendo... Aqui está bombando de uma maneira... Já fizeste quantos lives? Nos Instagrams? Eu vou fazer a primeira... Ah, não. Instagram dos outros, já fiz um milhão e trezentas. Mas estou falando, está uma onda muito grande de artistas fazerem live shows, que é fazer um show mesmo, indireto para as pessoas, com muito patrocínio e tal. E estamos batendo todos... Os artistas brasileiros estão batendo todos os recordes mundiais. Tipo, teve a Marília Mendonça, ela teve ao mesmo tempo três milhões e quatrocentos mil espectadores. Ao mesmo tempo assistiu ela. três milhões ao mesmo tempo assistindo ela. Pelo YouTube, é. Ela três milhões, o outro Jorge Matheus também três milhões. O Gustavo Lima, ele ficou sete horas. Então, no total, deu cinquenta e oito milhões de acessos. E velho também deve ter tido muito, muita gente. No total, não estou falando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, foram três milhões. Então, está um negócio aqui no Brasil muito louco. E eu, por um acaso, por sorte, talvez, quando a primeira live dessa aconteceu, eu comecei a mandar directs no Instagram para os artistas que ainda não fizeram, os artistas que eu nem sabia que me conheciam, alguns não me conheciam, para esses artistas. Tipo, a Marília Mendonça, eu mandei, por favor, quando que vai ser a sua live que eu preciso saber para informar para as pessoas? Aí ela respondeu, ela falou, tal dia. Aí eu mandei para o Jorge Matheus, que é uma dupla muito grande, ele respondeu. Então, eu comecei a, sem querer, concentrar no meu Instagram os pedidos de live pelo Brasil. E as pessoas, meus seguidores aumentaram muito, o meu Instagram aumentou muito as pessoas. As pessoas vêm no meu Instagram para saber quando vão acontecer a live e os artistas vêm no meu Instagram pedir para eu anunciar o dia da live deles. Isso é muito bom. Que loucura que aconteceu sem querer. Sim. Então, o meu Instagram... Incrível, ela é incrível. O engajamento do meu Instagram, que era, sei lá, 16 milhões de impressões por semana, foi para 45 milhões de impressões por semana. Tipo, deu um salto absurdo no meu Instagram. Então, eu falei, cara, que doideiro. Então, eu vou ter que fazer... É meio impossível fazer direto, né, lives de stand-up comedy. Mas aí começou a vir a cobrança. Tipo, existe o Felipe Araújo, que é um grande cantor aqui no Brasil, um grande artista famosíssimo. Ele veio me cobrar. Tudo bem, mas e a sua? Quando vai ser? Aí eu comecei a receber cobrança que eu não queria. É, e a sua? E a sua? Claro. Agora, as pessoas estão me chamando de gerente das lives. E aí tem... É a coisa mais sensual do mundo. E agora tem jornais vindo me procurar. A gente quer fazer uma entrevista com você sobre essa história de ser gerente das lives. Eu falei, não, cara. Não, cara. Não, cara. Não tem o meu amigo. Por isso o teu currículo. Tem expor do currículo. Gerente das lives. É o teu currículo agora. É, o pessoal só me chama. Boa gerente, é isso. O nome da minha live vai ser a live do gerente, porque eu tenho... Cara, que doideira foi. Mas tá assustador. Os caras estão fazendo assim... Eles estão ganhando mais dinheiro com as lives do que no show, porque conseguem patrocínios absurdos pra ficar em casa fazendo show de cinco horas, seis horas. Teve um cara que fez dez horas, o Wesley Safadão. Foram dez horas de live show fazendo show por dez horas em casa. Começou a, sei lá, oito horas da noite, foi até sair da manhã. O tempo todo que ele perdia, eventualmente, a ir a um determinado sítio no interior do Brasil fazer um espetáculo e todo o dinheiro associado a isso, as viagens e toda a equipa, ele pode concertar as dez horas, mesmo assim, possivelmente gastaria dois dias para fazer um concerto todo para ir e voltar e dormir lá na noite. Assim está dez horas, mesmo assim, ele ganha mais e tem menos trabalho e está em casa e pode estar de pijama a fazer o espetáculo. A Ivete Sangalo fez de pijama da cozinha dela. E é legal que ela não precisa, não tem equipe, então ela chega lá, liga a estrutura de passar uma live com bastante, com um servidor bom, com bastante pessoas assistindo e ela faz da casa dela, acaba a hora que quiser, está tomando água e tem essa desculpa, não pode ter muita gente, então não tem equipe acharam um novo jeito de ganhar dinheiro grande. Lá está, isto são as coisas boas, as coisas boas que, as coisas boas, enfim, o lado positivo, se é que podemos assim intitular, deste isolamento, desta quarentena, a qual todos nós somos obrigados ou deveríamos ser obrigados, temos aqui alguém que faz rádio de pijama, temos o gerente das lives, eu sou o lord do TikTok, entretanto, eu estou-me a tornar o lord do TikTok, neste momento, é algo que vai acontecer neste momento. O TikTok está maravilhoso, as pessoas adultas estão virando crianças novamente. Eu sei, porque repara, eu sempre quis ir para o TikTok, mas agora tenho uma desculpa, não é? Ah, não tenho nada para fazer, lá tenho que fazer umas coreografias, porque eu tenho que me entreter, não é? Eu tenho que me entreter. Mas tu querias as tuas coreografias, não faz as outras. Não, faço, mas dou-me o toque. Repara, eu mesmo que quisesse fazer as outras não conseguia, portanto, eu digamos que eu recrio um bocadinho e adapto ao facto da minha elasticidade ser de uma tartaruga. Percebes? Ok. A maioria dos TikToks que eu vejo, eu vejo assim, porque você vê adultos de baba fazendo dancinha de... O que é que este cara está fazendo, meu Deus do céu? O que é que a quarentena está fazendo com este cara? Ora bem, Catarina, temos perguntinhas dos nossos patronos, quer-me parecer, eu não vi nenhuma, quer-me parecer que à semelhança das outras questões ou intervenções dos nossos patronos devemos ter para aí uns dilemas, não é? Ou uns desafios. Portanto, faz aí a gestão, qual é que é o primeiro? Eu tenho aqui uma pergunta, apesar de que a do Renato já foi meia respondida, mas era uma para cada um dos convidados e é do Ben Tomei, ele diz, boas lortes e convidados, para a Maria, o quão difícil é hoje em dia de conseguir entrar e trabalhar numa rádio e o que se deve fazer? Sempre tive essa curiosidade por fazer rádio. Para o Renato, te ensinou-nos voltar a Portugal depois desta fase do vírus, adorava voltar a ver-te, cá em Olhão e poder beber umas. Sim, Renato, há uma terra chamada Olhão em Portugal, nós já vamos falar sobre isso. Fiz show lá, fiz show lá. Pois. Ah, então conheces Olhão. Ok. Olhão. Conheço Olhão. Bom, mas antes vamos aqui à Maria. Maria, tu não podes, porque ainda és muito jovem, tu não sabes como é que era entrar numa rádio há 20 anos. Mas hoje em dia... Hã? O quê? Já tenho umas luzes. Sim, sim, mas não sabias como é que era, sei lá, há 20 anos, olha, quando eu comecei a fazer rádio há... Bom, eu já fui há um bocadinho, há mais tempo. Eu comecei numa rádio local. Mas hoje em dia é mais difícil, achas que é difícil entrar numa rádio? Eu acho que não é mais difícil, mas há mais pessoas a querer entrar numa rádio, se calhar. É mais apetecível, porque como tem mais visibilidade também no digital, a rádio está a caminhar cada vez mais, aliás, já está mesmo no digital. A rádio é audiovisual agora, não é? É audiovisual, não é só áudio. Eu acho que é o meio que se está a adaptar melhor ao digital. já. Acho que agora é mais apetecível se calhar entrares também por esse lado, porque as pessoas agora, muitas estão a tentar fazer o caminho inverso, em vez de, por exemplo, comecei mais para o digital a partir do meio tradicional e agora há muita cena do ir para a rádio é fixe, acho que é cool agora. Portanto, há muito mais gente a querer ir, portanto, acho que é mais difícil, um bocado, mas é enviar o currículo e estudar. Ou não, não acho que não é. Pois, está bem. Estudaste? Tu estudaste para estar na Mega? Estudei, mas acho que não é preciso. Desculpa. Inclusive, estou muito arrependida de ter estudado. Não é preciso estudar, estou a ser sincera. Claro que é bom ter umas bases, mas isto também aprendes de quando entras na rádio. Isto é a minha opinião. Então, de onde é que tu achas que vêm as tuas skills para fazeres rádio? Claro que muitas delas nós aprendemos quando estamos a fazer rádio. É como o stand-up comedy. Tu dirás melhor do que eu, Renato, que o stand-up comedy então é daquelas artes que só se aprende fazendo. Não há outra maneira. Podes estudar o que estudares, mas só se aprende fazendo. É uma arte que só se melhora fazendo. Não é... E mostrando. E fazer é mostrar às pessoas, não é fazer... Tens que ir ao palco. Sim. Tens que mostrar o teu trabalho. Mas na rádio, como é que isso se consegue? Maria. Eu acho que tem de ser um interesse já teu porque eu acredito muito no conceito de natural. Eu não estou a dizer que sou ou que não, mas acredito muito nesse conceito. E eu sempre tive interesse por entretenimento desde pequena. Não estou a dizer que toda a gente tem de ter o mesmo interesse e pesquisar sobre isso e ver programas e o que quer que seja. Mas acho que há coisas que a faculdade não ensina. E o que estás a dizer quando eu entrei na rádio é que eu aprendi de facto a fazer rádio apesar de ter tido uma cadeira de rádio que me deu umas bases fixas. Mas eu sempre tive esses gostos no hino por comunicar e por que diz a percaria. Portanto, eu acho que veio um bocado de origem. Não, e tu tens uma... Maria, se me permites, eu não sou propriamente o ouvinte alvo, não é, da Mega. De vez em quando lá ouço porque vocês passam a música que eu gosto, eu ainda sou muito jovem em termos de gostos musicais. Já foste lá. Mas não é... Diz-me, diz-me. Já foste lá também. Já foste lá. Já, já fui lá. Já fui entrevistado por ti na manhã. Mas tu, por acaso, se me permites aqui o elogio, claro que me vais permitir, tu és uma menina que se destaca pela tua... Tu não tens muitos filtros. Claro que há sempre tiques, há sempre aquelas frases, aqueles bordões que todos os locutores dizem, não é? As horas, o tempo, aquelas frases que vocês são obrigadas a dizer porque faz parte da estética da rádio, não é dizer determinadas frases, mas tu consegues destacar, lá está, porque eu acho que isto é válido também no humor. Mais uma vez, há aqui uma ligação porque muitas vezes nós quando fazemos, quando vamos para uma determinada área, inconscientemente imitamos as nossas referências, não é? Na rádio isso acontece muito, acabas por colocar muita voz. E eu não sei se, Renato, no teu caso, quando te fores para o humor, se deste inconscientemente, porque isto acontece sempre de uma forma inconsciente, a imitar alguém que tu admiravas, não é? Ou que tinhas como referência? Não, total. A gente vê, no caso do humor, a gente vê um cara falando, a gente tem um artista preferido, um humorista preferido, e acha que, porque a gente acha aquilo muito engraçado. Então, quando você quer ser engraçado, que é isso que minha profissão exige, automaticamente, inconscientemente, a gente acaba usando aquelas referências, porque aquilo é o que eu acho engraçado, se eu quero ser engraçado, aquilo é o que eu tenho que fazer. Então, no início, a gente costuma fazer muito isso, só que você vai fazendo mil vezes, você vai descobrindo... E vais descobrindo a tua voz, não é? Vais descobrindo a tua voz. É, descobrindo o seu jeito, o seu timing, a sua forma de fazer a piada, e o engraçado é que aí agora, tem pessoas que usam as nossas formas de fazer como referência, e por aí vai eternamente. Mas isso é o maior elogio que tu podes receber, sabes? A imitação... Total. E o plágio, mesmo que inconsciente, é o melhor elogio que nós podemos receber. Quando alguém nos... Não, é, tem uma frase que o pessoal fala, se ninguém nunca copiou uma ideia sua, você precisa de ideias melhores. Exatamente. Ninguém copiou nunca. Está com a ideia do rio. Ninguém está pensando em nem te copiar. Então, isso é muito legal. E não é uma cópia. Ah, vou copiar, exatamente. É referência. E acaba você... Aí depois... Tanto que a gente é fruto de várias referências que a gente tem. Eu pego uma aqui, outra ali, outra ali, crio o meu próprio jeito de fazer comédia e vou embora. Mas lá está. Só mesmo fazendo, quer de rádio, quer de humor, só mesmo fazendo, 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 é que pouco a pouco... Total. Porque no início, certeza absoluta que levaste com comparações. Certeza absoluta que levaste com críticas. Todos nós levamos. Então, nas áreas artísticas, somos mais expostos, não é? Somos figuras públicas. E o... Por definição, o artista expõe, não é publicamente o seu ar. Não, não, não. É isso, é isso. O stand-up comedy, a gente tem uma particularidade que não dá... Eu posso escrever uma piada aqui de stand-up e contar para... Tem dois amigos. Estamos em dois amigos aqui. Eu te contar essa piada, ela não vai funcionar. Você pode até entender de como é de falar ah, eu entendo que essa piada é boa por causa de... Mas piada se testa no palco com a plateia. Não tem outro jeito de fazer. Isso é a parte boa, mas também é a parte ruim, porque você tem que botar... Igual agora, o pessoal queria que eu fizesse uma live de stand-up comedy. Isso é impossível, fazer uma live sem plateia, porque eu não tenho a resposta e tal. É diferente de música. E outra coisa interessante que o pessoal está falando ah, faz live, faz live. Quando eles querem ouvir um cantor que gostam, eles querem ouvir as antigas, né? As mais famosas. Quando eles querem ver um humorista, eles querem ouvir as inéditas. Querem as novas. As mais famosas. Eles já conhecem. Claro. É muito injusto, pô. É muito injusto. E depois tu vais gastar, vais queimar essas piadas num live com milhões de pessoas a ver e não vais repeti-las depois. Nunca mais elas... Nunca mais. Uma boa coisa é que a gente aqui, eu até conversei isso com vários humoristas, a gente tem uma cultura aqui no Brasil de queimar muito texto. Como é isso? Eu, por um ano e meio, um pouco mais, eu postei todos os domingos um trecho de stand-up comedy inédito. Por um ano e meio, todo domingo eu postava um trecho. Às vezes de cinco minutos, às vezes de vinte minutos. Então, essas piadas, elas foram feitas no máximo três vezes na minha vida. Que é tipo, testei uma vez, testei outra, gravei, botei na internet, acabou. Então, os caras, a gente conversando aí, o pessoal, cara, vocês jogam muito texto fora, mas é assim que eu consegui chegar a ter um milhão e trezentos mil pessoas no meu canal do YouTube. É uma troca, né? De fazer as pessoas irem me assistir. Então, eu vou fazer essa live que eu vou fazer. Eu vou jogar ali pelo menos meia hora de texto fora. Eu vou fazer nessa live e nunca mais vou fazer de toda a minha vida. Olha, então, promova aí a tua live. Vai ser quando? Quando é que isso vai acontecer? Vai ser no dia cinco de maio. Aqui vai ser às oito. Então, aí vai ser às onze, à meia-noite. Aí vai ser à meia-noite. São quatro horas, né, a diferença. À meia-noite, então, já no dia seis, né? Meia-noite do dia cinco para o dia seis. Eu achei estranho que tinha aqui perguntas a dizer. Fica à espera pelo dia cinco. Acabar assim. Eu não percebi porquê. Agora já sei. Era isso. Muita gente aqui. Era isso. Era isso. A live do gerente. E aí, o que que aconteceu? O que aconteceu? Cara, isso é a maior palhaçada de toda a minha vida, com toda a certeza. Olha, vão ter convidados, eu não posso dizer agora, mas na minha live, vão ter convidados famosos internacionalmente. Vão ter convidados. Vai ter convidados para o Hangout. Vai ter... Eu vou cozinhar ao vivo. Que teve um cara que cozinhou na live aqui e se queimou, queimou a mão, eu vou fazer isso. Eu vou chamar um chefe de cozinha famoso para me ensinar a fazer um miojo ao vivo na live. Eu vou dar um treino que agora todo mundo é... Todo mundo é blogueiro fit agora. Eu vou fazer um treino ao vivo que todo mundo está fazendo em casa. Vou fazer também um treino de academia, de ginásio mesmo. Vou fazer... Vai ser uma bandeira. Marioso. Olha, eu vou estar de pijama na minha cama com o telemóvel a ver-te a fazer exercício físico. Isto dito assim é estranho, mas vai acontecer. Comendo Nutella e coisas gostas. Exatamente. Comendo Nutella, claro. Exatamente. Catarina, vamos a mais perguntas. Bora lá. Vamos. Temos agora um dilema do empalador de canapés. Ele diz Boa noite, Lordaholics. Dilema para todos. Neste momento aparecem dois potes de barro à vossa frente com um guilhete. Num destes potes está a cura para o Covid-19. No outro, a vossa desintegração instantânea. Podem abrir um destes potes e libertar o seu interior. Qualquer vestígio dos vasos desaparecerá ficando apenas e só a consequência do mesmo. Ou, simplesmente, ir embora da sala e não fazer nada ficando apenas e só com a vossa consciência. Se tentarem comunicar com alguém seja de que forma for verbal, digital, escrita desaparecerão na hora. Ou seja, não há despedidas nem explicações futuras. Tens um minuto para tomar uma decisão e atuar em conformidade. Se ao fim desse minuto não tiveres feito nada tanto tu como os vasos desaparecem. Boa continuação. Não, eu passado dois segundos já tinha virado as costas e ido embora. Eu preciso de um caderno preciso de um caderno para anotar todas as informações para eu pensar. Não, é fácil, é fácil. É fácil. Tens dois vasos. Tens dois vasos, ok? Tens dois potes. Dois vasos, não é? Um, tens a cura para o Covid-19. O outro, tu desintegras instantaneamente, ok? Tu não sabes o que é que cada um tem, não é? Portanto, é à escolha. Tu tens a opção de abrir um e arriscar ou virar as costas e ir embora. Ok? Eu nem por um segundo ou dois eu virava as costas. O quê? Correr o risco porque isto... Eu também virava as costas. Opá, desaparecer. Opá, eu é mau porque estamos a salvar a vida de muita gente. Estamos a ser um caso. Mas é ficar mais uns tempos em casa e depois surge a vacina. Agora vou estar a morrer. depois... Não, não, eu ia embora, mas assim, eu não ia nem pensar. Nossa Senhora! Não, os radialistas então nem iam entrar na sala. Eles não iam entrar na sala. Não, eu dormi bem bem. Não, que foi a ter essa porcaria aqui, hein, gente? Agora vou... Mas reparem, se... Agora sabíamos o seguinte, sabíamos que a vossa família... Bom, até vou dizer, a vossa família, vocês podem não ter filhos. Maria, acho que ainda não tens filhos. Tem um gão. Imagina que a vossa família está em fase terminal, ok? Está quase a morrer de Covid-19. Covid. Está quase a morrer. Está mesmo ali com um pezinho já... Oi, está mesmo... O pernil está quase esticado, mas vai... Está quase a esticar o pernil por completo. Está ali já quase... Estou quase a esticar o pernil. Está quase, está quase, está quase e tens esta possibilidade. Eu aí arriscava. Mas que tipo de família? Aí é que está. Pensem na pessoa mais querida. Não vão sogras. Não há sogra. Sogra não entra. Os grupos... Os grupos do WhatsApp afastaram muito as famílias. Dependendo da pessoa, vale a pena escolher e desintegrar. Eu quero desintegrar. Eu preciso desintegrar. Não, estou a falar de... No meu caso, vou imaginar, os meus filhos. Os teus filhos, já. Mesmo ali, eu arriscava, eu pensava duas vezes. Eu tivesse filhos e eu arriscava. Mas aí você corre o risco. Mas você também ocorreu o risco de desintegrar e eles ainda assim morreram. Mas como já estou desintegrado, não sei se eles morreram ou não. Não entende? O problema não é a morte deles. O problema é eu saber disso. É o meu supermerdito. Isso 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 é o meu supermerdito. Renato, eles só morrem se tu souberes. Exato. Porque se tu não souberes, eles não morrem. Tem toda a razão. Uma árvore caiu no meio da floresta. Se não ouvires a árvore cair, ela para ti nunca caiu. Há uma frase assim qualquer que eu estou aqui a prefrasear. Não é? Não deve ser ninguém a dizer. Mas ninguém ia poder saber. Então, para que também que eu descobri a cura do Covid-19 se ninguém vai saber que foi eu que eu descobri? Pensa nisso também. Bem apontado. Não ter a glória, não é? Não ter a glória para quê? É. De que adianta salvar o mundo e ninguém saber que é você? Eu sou da mágoa? Não, mesmo que salvasse as tuas crianças, tu ias contar às tuas crianças e elas não iam acreditar. Sabes, filhos, vocês estavam às portas da morte e eu arrisquei a minha própria vida, parti um pote, estava lá a cura para o Covid-19 e eles não iam acreditar. Pai, outra vez, pai. Abri um pote na sorte e salvei o mundo. Ele disse, pai, vai dormir, você está bêbado. Lá vem o pai, com estas coisas. Pai, outra vez com as tuas histórias, pai. Não. Não. Ok. Marco, não tens a ver... O Marco está a ver um filme do Redflix enquanto está a realizar isto, não é, Marco? Pois está. Entretanto, parou. Ah, pegou-nos. De repente, não temos o realizador. O quê? O quê? Oi, fui apanhado. Estava aqui a tentar... O Instagram hoje não está a funcionar, não está a receber direitos. Ah, que fofinho! É um calmo. É pá, os cães, olha, outros seres vivos, para além dos radialistas, são os radialistas e os animais de estimação. Que coisa mais fofa! Locutores de rádio e animais de estimação são os que estão a curtir mais esta quarentena. Mas o meu é que está forte comigo, eu não me valorizo. Isso eu ia falar. Eu acho que os cachorros, os gatos, eles estão muito nervosos em casa. Eles falam, mano, esses caras não vão sair daqui, pelo amor de Deus. O quê? Quando é que saem da minha casa? Às vezes falam, porra, esse cara não sai da minha casa o dia inteiro aqui. Eu queria fazer a minha vida. É, preciso fazer meu xixi sozinho, quebrar a sua única sem ele ver. Ele está aqui. É. Eu não aguento falar. Bem observado. Bem observado. Nunca pensei nisso. Eles acharam graça aos primeiros dois, três dias. Ah, ok. Um pouquinho mais de atenção. Mas passado uma semana, já estão fartos desta merda. É igual quando você vai visitar os pais para passar o fim de semana. O primeiro dia é bom, o segundo é bom, o terceiro você já fala, mano, eu vou embora, pelo amor de Deus. Eu não aguento. Então agora imagina a Catarina que está lá duas semanas na casa dos pais. Catarina, como é que isso está a correr aí? É difícil. Durante duas ou três semanas. Não aconselho. Ai, nem imagino. Porque atretanto, não, não, de jeito nenhum. Porque atretanto, já estavas com hábitos de, pronto, de... Pois. Mas é que agora também não posso ir para aí e para baixo. Não deixam de trocar de conselho. Agora tenho que ficar aqui. não posso. Eu acho que há poucos trocam. a causa. Ah, mas há boas polícia. E eu de Guimarães para Lisboa vou apanhar a polícia. Ah, Guimarães é longe. É pá, essa história, essa história, essa história da polícia, eu tenho que vos dizer isso. Eu não tenho que sair de casa, não é? Só sei duas ou três vezes no máximo neste período. Mas há muita gente que é mandada a parar para a polícia e há sempre aquela coisa do polícia perguntar onde é que vai e a pessoa tem que, a pessoa tem o seu argumento. e há pessoas que são grandes mentirosas, não é? E há aquela, você estava a contar a verdade ou a mentira? Eu peço tu a ver o polícia a tentar perceber se está a falar a verdade ou a mentira. Eu já pensei nisso. Eu já pensei nisso à sério, não é? E todos, quer dizer, podes dizer, vou salvar a minha família, tenho a minha mãe. Mas olha que não deixam passar, Amarco. Não deixam? Eu tenho amigos meus que ainda ontem tentaram e não conseguiram. E numa que têm andado uma desculpa fatela. Catarina, Catarina, se for uma grande atriz que estás a chorar. Mas eu não sou atriz, não é? Mas peraí, e se tu disseres sou enfermeiro, sou enfermeiro, tenho que ir trabalhar? Tens que mostrar uma prova que és enfermeiro. Mas tu tens que ter uma prova, e há, tipo, tu tens que andar com um documento, mesmo das empresas, exaltar a atriz. O meu pai tem que ir trabalhar. Até peraí, eu tenho uma... Eu posso passar uma empresa. O jaleco é uma bata? É uma bata, não é? Uma bata branca? Ah, uma bata, sim. Uma bata branca? Vais com uma bata branca e um estetoscópio. Vais com uma bata branca não me parem, não me parem. E há... Quando eu começar a perguntar, quanto mais tempo eu ficar aqui, mais pessoas morrerão. Não, tens escolta policial. Vais com escolta policial para tudo quanto é lado. Nós vamos consigo. Muito bom. Mas eu acho que a verdade eu ia comportar-me como se estivesse a mentir. Sabem, quando a polícia vos faz perguntas, vocês sentem que estão a mentir, mas não estão. Sim. Sim, sim, sim. Ficas nervoso. Exato, exato. Quando me para... Ficas nervosa, a pessoa está a dizer a verdade, convido que eles pensam que estás a mentir. Não, é isso. E quando me para... Me para na imigração, esse tipo de coisa, ah, para a gente ver se você tem alguma droga, alguma coisa. Eu nem tenho, nem uso, mas eu fico. Vai achar, certeza que ele vai achar. Porque ele está com muita certeza. Ele está com muita certeza que ele vai achar, ele vai achar. Não é possível. Faz isso na minha mala. Não é possível. Ele vai fazer isso na minha mala. Ele vai fazer mentir. Exato. É querer por ser natural. Já fico olhando ali. Já fico olhando ali. Ele mexendo... Ele está mexendo as minhas coisas e eu já estou assim já. Vai, pode ir. Já sei o que vai acontecer. Já vai me prender já. Ai, caralho. Bom, Catarina. Vamos a mais um? Nós estamos com patronos a ver isto no nosso live. Temos patronos a ver isto, sim. E a dizerem coisas. Ok, ótimo. Isto é um número muito reduzido. Sim. Muito reduzido, mas são os privilegiados, os nossos patronos, os queridos patronos. Se quiseram, aproveitem, já que estão em direto, vão à página do Patreon e façam uma outra pergunta. Sim, eles têm feito. Ok, ok. Eu partilhei lá o live também, entretanto. Temos mais um dilema, que eu sei que vocês gostam. E este vem da Célia Cristina Ferreira e ela diz-se boa noite. Então é assim, vou lançar aqui... Boa noite é porque, enfim, isto vai para a noite. Sim. Para lá. Então é assim, vou lançar aqui um Antes Querias. Atenção, Unas, não des a volta a isto. Isto é muito importante. Nos dão bem as questões de teorias. Vamos lá. Antes Querias, todos os dias, durante dois anos, quando fossem tomar banho, aparecia José Castelo Branco e fazia uma penetração por trás durante 23 minutos e vocês ganhavam 700 euros mas ninguém sabia e desses 700 vocês teriam que doar 500 para uma instituição à vossa escolha ou três vezes por semana no minuto em que acordam recebem um beijo de língua de um minuto do bafo de Bob. Personagem da novela Tieta. Com o devido mau hálito e ganhavam 5 mil euros por semana era tipo um pagamento mas a vossa companheira via a cena. O dinheiro que ganham do beijo metade é para o Estado e isto dura quatro anos. Boas conversas. Eu vou já responder. Eu vou já responder. Eu era já a opção, a segunda opção e não era preciso ganhar 5 mil euros. Eu ficava com o dinheiro do José Castelo Branco. Podia ganhar só 700 euros e metade para o Estado. Como é lógico. Eu passado, repare, eu passado um mês eu já amava aquele bode. Mas o bafo... As pessoas vão saber que eu beijo o bafo. Ela não deixou claro, não é? O primeiro ela deixou claro que não vão saber. Renato, mas pensamos quem é o Castelo Branco? É importante. Não. É que o Victor sabe sabe. O bafo de bode eu sei, que é da novela Tieta. Sim. Eu por acaso não estou a visualizar o bafo de bode. Tens que mostrar o bafo de bode. Eu vi a novela Tieta mas não estou a conseguir visualizar o bafo de bode. E já agora vamos mostrar aqui também uma imagem do José Castelo Branco ao Renato. Sendo que Renato o José Castelo Branco é um homem, ok? Ele não vai precisar de usar nada. Este é o bafo de bode. Ah, este é o bafo de bode. Não sei. Por acaso não me inspira muita confiança. Não sei. É pá, mas repare. O mananço de Boca é durante quanto tempo? Este é o José Castelo Branco. Este é o José Castelo Branco. Mas o José Castelo Branco ia penetrar-te a ti, ok? Ia penetrar-te a ti. 23 minutos. 23 minutos a levar-te o José Castelo Branco. Ou mamar na boca durante quanto tempo? Era um minuto? Era um minuto. Quatro anos. Era um minuto. Três de língua. Um minuto. Sim, durante quatro anos. É pá, mas... É pá, era um minuto. Era um minuto. Era um minuto da minha vida. Por semana. Era três vezes por semana. Que seja. São três minutos por semana. Antes de lavar os dentes. Está-se bem? É pá. Eu não queria ser penetrada por trás. Eu acho que eu... Eu ia na segunda opção. Eu ia na segunda opção. Eu estava... Não ia feliz não. Eu ia. Claro. Segunda opção. Aqui a questão é... Onde é que tu serias menos infeliz? Eu ia ser menos infeliz na segunda opção. Eu também. Eu também. Eu vou mais pela dor. Eu vou mais pela dor mesmo. Eu vou na segunda. E não é tão invasivo, não é? Exato. Não é tão invasivo. É. Mas não é bom. Que horror. Não é bom. Eu não gostava. Não é bom. Mas vejam. Vejam isto passado um tempo. Sabe que eu tenho um quadro no meu YouTube... Tinha, né? Parei de fazer agora. Eu tinha um quadro no meu YouTube que era uma entrevista e sempre terminava com um dilema também. Eu acho muito bom isso. Eu também adoro. Mas eu gosto de escalpolizar e ir até ao detalhe do dilema. Porque às vezes não são os dilemas, mas há questões que não estão... As coisas têm que estar detalhadas, não é? Têm que estar detalhadas. Por exemplo, o Baft Bot. Estamos a falar do Baft Bot. O Baft Bot. Quando ela... O ator ou a personagem? E a personagem tal qual ela aparecia, deve ser assim, não é? Portanto, com aquele aspecto mesmo imundo. É? É isso, não é? Ela escreveu o personagem de Tieta. Então é o personagem. Então é muito claro. É o personagem. Ok. É o personagem. Mas repara, vamos partir do princípio que ele lava os dentes. Se quer não é uma coisa assim. Então, tu fechas os olhos e passado um minuto. Na volta até o Baft Bot beija muito bem. Pode ser uma coisa boa. Tu fechas os olhos. Não, mas está incluído que está com mau hálito. Adapta-se. É, está com mau hálito. Está com hálito. Mas pronto, é de manhã o nosso hálito de manhã também. Eu não sei o vosso, mas o meu não é a melhor coisa. Já. Não é fixe. O próprio Baft Bot ia achar que eu tinha Baft Bot. Já, já, já. Da volta é melhor que o nosso. Não, e pode ser o seguinte. Que de manhã o nosso baft é tão ruim que o baft de bode fala. Mano, eu não vou te beijar. Vai se covar assim. Exato. De manhã é essa. Se quer baf de bode com o meu baft da manhã, se quer anula, não é? Chega lá e fica uma coisa boa. Há um choque de bafos. Fica bom. E a coisa fica, pronto, anula. Eu escolhi essa sem dúvida. Não gostei muito da primeira. Eu também. Eu também não gostei muito da primeira. É agradável. Porque, repara, ainda ias ganhar mais dinheiro, inclusive. E agora, se ganhar... Agora, e valia mais. Acho que aqui deveriam ter posto a parada 5 mil euros a levar do José Castelo Branco. Mas, mesmo assim, eu recusava. E eu recusava ganhar os 700 euros. Não, eu também. Não, e não é uma questão. Mesmo na crise, mesmo na quarentena. E não era 700, Zunas, porque tinhas que doar 500. Ok, boa pergunta, Renato. Mesmo na crise, mesmo na quarentena. Vamos aqui pensar o seguinte. Imagina que isto se prolonga durante muitos anos. Sim. 20 anos vamos estar assim, não é? Um gajo não se orienta a 700 euros, não é? Não é 700. Tens que dar 500 para uma instituição. Só ficas com os outros. E outra coisa. Se a crise doar, Zunas, eu vou ter dinheiro. Mas eu não vou ter o que comprar. Porque ninguém vai ter dinheiro, ninguém vai produzir, ninguém vai... Por aí vai. Sim, sim. Se bem que, Renato, eu já disse isto numa outra live, há sempre forma de fazer chegar até a tua casa coisas. Coisas e pessoas. Entendes? Ok. Isso agora foi... Há profissões que nunca... Eu tenho a certeza absoluta que há profissões, if you know what I mean, que não há coronha nenhuma, que vai sempre acontecer. Isso é uma... Não é? Não, e além de tudo, são as profissões que não passam... Quanto mais crise tiver, mais essas profissões vendem, né? Exatamente. Exatamente. Então, filho... Sai, sai, sai por aqui. Eu consigo. Tenho aqui... Bom, tenho aqui uma reta-zana que apareceu-me aqui. Olá, Rafa! Vem cá, Rafa! Olá! Rápido, rápido, filho. Está aqui... Porque eu tenho aqui uma... Tem que ter toda aqui uma estrutura. É esta reta-zana. É isto é um animal de estimação. É o meu animal de estimação. Fala para as pessoas. Diz... Olá! Olá! Vai-te embora. Pronto. É o meu animal de estimação. Ok, mais. Mais coisas. Mais uma pergunta? Certo. Uma pergunta do Lupec, que diz... Boa tarde, meus amores. Aquele abraço digital. Como correu o fim de semana? Uma clássica. Podem trazer de novo um artista, ídolo, durante uma hora para conversar... E quem é que escolhiam? Que falariam? Boa live. Ah, isso é bom. Isso é bom. Gosto. Gosto disso. Quem é que quer começar? Alguém que gostaria mesmo muito de falar? Um ídolo, um artista, uma referência... Ah, mas isto é para nós também. É para vocês. Ah, eu achava que era para vocês. Não, é para... Se nós tivéssemos essa possibilidade, agora que estamos... O artista. Agora que estamos, assim, numa de fazê-la artista, ou uma pessoa, será... Cara, eu já pensei muito de volta. Mas pode já ter morrido. Pode já ter morrido. Já. Pode. Épá, mas isso era estranho. Trazer do além. Sem dúvida. Podem trazer de novo um artista. Por isso sim. Ah. Eu preferia trazer do além até. Ah, é. Não sei se é possível. Para dizer umas palavrinhas. E era quem? É verdade. Eu queria trazer a Amy Winehouse. Porque quando ela era viva... Eu tinha uma música que era underground e que não podia gostar do que toda a gente gostava, então eu não gostava dela. Tipo, não valorizava a música dela. E só depois da morte, quando eu cresci, é que pensei... Ela é super talentosa. E eu queria dizer-lhe isso. Em pessoa. Ah, querias pedir-lhe desculpa por não teres gostado dela, porque ela era mainstream. Sim. Queria pedir desculpa. Ok. E fui lá com ela, já agora entrevistá-la, já. E querias ela bem sóbria ou mais ou menos drogada? Mais ou menos drogada. Para ter aquela parte de dor, sabes? Eu ainda vi o teu documentário e se tu estás a passar... Sim. Ok. Mas depois não desenvolvias mais conversa nenhuma. Dizias isso e ias-te embora. Fim da live. Tchau. Sim. Está vindo. É uma hora. E o apoio-te. Hoje em dia apoio-te. Não. Eram 58 minutos. Awkward, estás a ver. Era uma hora. Ela despachava isso em dois minutos e os outros 58 minutos eram só... Sim. Estava. Pois é, isso que eu falei. Quando você falou, eu trairia a Amy Winehouse. Eu falei, não ia ter conversa. Yes. Ela parada olhando, você conversando, falando as coisas e ela foi. O que você falou? Ah, eu falei. Mas eu ia me falar um apoio. É, eu ia me falar um apoio. Tens aqui um ombro amigo. Os teus pais não te apoiaram. Eu estou aqui. Pronto. Eu gosto de projetos. Boa. Tu achas que... Epá, não sei. Tu ias aturar a Amy Winehouse durante uma hora a chorar e a queixar-se da vida. Yes. Eu falo dois namorados e eu ia dizer, pois eles são todos iguais, mas não podes validar. Por causa de um homem. Percebes? Yes. Isso era fixe. É para mim. Eu gosto de começar a conversa. Yes. Isso era muito... É alerta de pré. Isso é muito depressivo. Mas é importante. Faz muita falta. Yes. É importante. Eu acho que... Claro. Outras coisas que não estão na situação da Amy, não é? Mas ela já estava morta. Ela já está morta. Mas isto era... Podeste trazer. É uma situação... Claro. Isto é... Nós podemos imaginar... Eu quero imaginar o que eu fizemos. Claro. Ah, sim. Todos imaginários. Todos imaginários. A minha imaginação, meu. Peço desculpa. Peço desculpa. As tuas regras. As tuas regras. É a tua live. As tuas regras. Peço desculpa. Ah, exato. Renato. Ah, não sabia que eu tinha que usar a minha imaginação. Ah, agora sim. Agora tudo mudou. Agora tudo mudou. Agora eu traria o... Cara, eu traria o Charles Chaplin para eu trocar uma ideia. Primeiro porque sou muito fã desse homem aí. Segundo que ele não falava muito nos filmes, né? Então eu queria conversar com ele por uma hora. Seria um papo interessante sobre... Talvez sobre nada a ver com comédia, mas eu acho que seria um papo interessante. Ele me parece ser um cara meio maluco da cabeça e seria um papo interessante. Eu tenho que dizer-te isto, Gerardo. Eu soube isto há relativamente pouco tempo. Foi numa... Olha, foi... Olha, foi no... Não sei se foi no Peaky Blinders. No Peaky Blinders aparece o Charles Chaplin e lá está indiciado uma coisa. Depois eu fui investigar e comprovou-se. O Charles Chaplin, apesar de toda... Pronto, todo o mito que ele é do cinema, do humor, não é? Ele foi precursor de muita coisa. Ele era um filho da mãe. Porque ele era pedófilo. Ele gostava de criação. E há. Sim, sim. E há. Mais um live. Estás a destruir todo o imaginário. Não, mas isso é verdade. Isso é verdade. Eu vou ali chorar e já volto. E há. Beijinho. E há. E há. E quando tu sabes isto, alguém... Não, não. Ele era muito filho da puta. E há. Ok. Eu acho que muda. Quando tu sabes isto, alguém muda. Para mim muda. Claro. Não, não. Não é filho da puta. Não, não. Mas olha só. O que que acontece? Era uma é, era... Bom, aqui. Isso é uma discussão muito difícil. Cuidado, Renato. Cuidado, Renato. Cuidado. Era normal. Porque assim, eu não... Eu não sei... Não, não. Não era normal. Mas é assim. Eu não sei quais eram os termos disso. Quais eram os termos disso, né? Se fala de muita gente. Mas assim, todo gênio, todo gênio é filho da puta em algum sentido, né? Ainda bem que eu não sou gênio. Mas todo gênio é filho da puta em algum sentido. Dizem, por exemplo, por exemplo, um cara que tinha um bigode parecido com o dele, o Hitler, que era um filho da puta, um gênio da filha da putagem, ele em casa, como pai, como marido, dizem que ele era incrível. Entendeu? Ele era um puta cara. Ele era vegetariano. Ele adorava animais. Ele era vegetariano. É, então... O Hitler tinha coisas boas. Ele gostaria de ser artista, pintava bem. Ah, então... Dizem que em casa ele era ótimo. Era um pai incrível, um esposo incrível. Ele adorava animais. Então, cara... Mas queimava pessoas. Então, assim... É... É tramado, é tramado, é tramado. Inclusive, era um bom assunto para eu ter com o Chape. Falar, qual que é essa história aí das crianças? Fala para nós. Era um bom assunto. Só para nós dois. Só para nós dois. Ele começava... Ele depois começava... Repara o perigo dessa conversa. Ele depois começava a detalhar as experiências que ele teve. Oh, Renato, não imaginas o que é estar com uma criança. Começava depois a... Entendes? Acho que ia ser muito... Não, não. Começavas a vê-lo a salivar. Oh, já estás a falar disso? Vou-te falar da minha primeira experiência. É péssimo. É péssimo. Péricoso. Muito péssimo. Ah, então o Hitler, então. Estou brincando. Estou brincando. Não, mas o Hitler... É pá, o Hitler... O Hitler... O Hitler... Podias perguntar-lhe coisas... O problema do Hitler é que tu depois podias correr o risco, passado uma hora de conversa com o Hitler, gostar do Hitler, estás a ver? E passasse a ser fã do Hitler. Sempre se falava do Hitler. É? Calma, ele também não é assim tão mal. Eu tive uma hora a conversa com o Hitler, um gás muito fixe. Não, ou... Ou pior ainda, quando ele voltasse, a gente conversasse, eu ia ficar puto, nervoso, com o fato dele ser vegetariano, e falar, para com essa merda! Isso aí não é tão errado, entendeu? Exatamente. Pô, não tem nada a ver isso aí, irmão. Chato. Ser coireiro. Hitler era muito chato, pô. Vegetariano chato do caramba, só falava disso. O gás estava uma hora contigo a falar do vegetarianismo. Renato, tu tens que mudar, Renato. Tu tens que mudar. Os animais são nossos amigos. Ó, mano, Hitler não dá. Maluco chato, só fala de animais, pô. O cara chato quer convencer a gente. Estupidez. A galera odiava o Hitler, é mais por isso mesmo, né? A galera odiava o Hitler. Exatamente. 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 Não é por ele ter morto milhões de judeus. Eu tinha uma versão sobre ele. Eu escrevi uma esquete uma vez, que eu não fui ao ar, mas ela é muito polêmico. Eu dizia que eu acho que o Hitler, ele tinha um relacionamento homossexual com um judeu. E esse judeu traiu ele com outro judeu. E ele ficou muito nervoso a ponto de fazer tudo que ele fez por um recalque contra o judeu. E aí deu no que deu. Por ciúmes. Por ciúmes. Ah é? Fodeste com um judeu? Vou foder-los todos agora, eu. Então você vai ver o que eu vou fazer com vocês, com o seu povo. É com o seu povo. Não é só um cozinho que vai herder, não. É o corpo todo. Não, desculpa. Peço desculpa. Aí eu... Peço desculpa. Peço muito morto. E o resto... Após essa traição, o resto é a história que todo mundo sabe. O que ele já era essas coisas a ver? Vegetariano, pintável. Ele era um cara sensível. Então isso poderia afetar ele. Sim. E era giro ver o dia em que isso aconteceu. O dia em que ele soube da traição. Oh, o quê? Oh, não, acho que mais soa. Mas ele de farda, ele de farda. Ele de farda. Não, não acredito. Não acredito, não acredito. É um bom esquete. É, ele se preocupava, né? Ele tinha o cabelinho de lado, o bigodezinho certinho aqui. Então ele era um cara que... Ele era meio sensível. Era mais doce. Que ele não ouça isso. Mas ele era meio sensível. Então... Ai, que barulho foi isso. Então é uma boa... Esse sketch eu acho que funcionaria. Vou mandar para o Porta dos Fundos, porque eles são mais polêmicos. Eu acho que sim. Exato, exato. Manda eles fazerem e não te queimes tu. Não te queimes tu. É verdade. Como é que ficou aquela história da Porta dos Fundos? Foi o duro Natal, não foi? Aqueles obrigaram-nos a tirar aquilo da Netflix. Assim, uma coisa. Como é que ficou essa história? Não, não. Ficou de nada, sim. Mas na verdade, rolou umas coisas mais pesadas. De tipo... Tocaram... Jogaram um coquetel molotov na... Ah, sim, sim. Exato, exato. Na teled do Porta dos Fundos. E apanharam a pessoa? Ainda não. Acho que identificaram. Era um grupo identificado de... Identificaram, mas só que eu acho que não. Cara, eu acho que... É, não sei se deu alguma coisa pros caras, porque foi... Enfim, é uma... A parada toda é que eles mesmo não quiseram manter a polêmica, porque eles trabalham muito em cima de polêmicas. Então, eles querem mais é que... É que isso seja... Tipo, eles não querem um bafafá em cima disso, muito papo em cima disso, porque senão tudo vai ficar sendo bizarro. Então, eles querem mais poder fazer. E todo ano eles fazem uma polêmica dessa, principalmente com o de Natal. Eles fazem todo ano. Só que esse, eles insinuaram, não falaram escancaradamente, mas insinuaram que Jesus era... Jesus vinha do deserto. Insinuaram. 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 Quem disse esse, já. Insinuaram. Não é porque eu falo mole e dou o cu que eu sou gay, não. Exato. Tão bom. Parece que o oficial é tão bom. É muito bom, é muito bom. É do Porchat, né? Ele que escreveu. Mas é... Pois é, mas aí o povo vai em cima. E aqui no Brasil, cara, o Brasil é muito de... A gente tava vendo uma coisa. Os Instagrams de fofocas no Brasil, tem muitos seguidores. É absurdo, assim, porque o brasileiro, ele ama saber e falar mal da vida dos outros. Por isso que o Big Brother funciona tanto aqui no Brasil. O Big Brother bateu todos os recordes esse ano. Eu acho que é a mesma coisa, cara. Não, não, só que aqui a gente bateu todos os recordes. Os recordes foi pro Guinness Book. Teve uma votação, uma votação aqui no Big Brother que deu um bilhão e quinhentos milhões de votos. Porra. Isso é muito... Aqui não é tanto assim. Não, não é tanto. É muito voto, é muito voto. É assim, sim. Não é. Nenhum lugar. Foi pro Guinness. Foi pro Guinness Book. Não, não. Não, e há outro detalhe. É que vocês, ininterruptamente, têm Big Brother. Não houve nenhum ano em que tenha parado. Vocês são uns a seguir aos outros, uns a seguir aos outros. Houve aqui uma grande paragem. Ainda ontem estreou o Big Brother aqui em Portugal. Mas já houve uma paragem de muitos anos. Porque nós cansávamos de reality shows. Tivemos que reinventar um bocadinho o conceito. Não sei o que é que vai ser de novo desde o Big Brother. Mas vocês têm estado constantemente com Big Brothers uns a seguir aos outros. Constantemente. É, e aqui tem Big Brother, tem a Fazenda, que é um Big Brother de subcelebridades. Tem vários. E esse aí, eles foram... É, não é? É uma subespécie. Agora fizeram... Esse Big Brother, eles colocaram metade de pessoas completamente anônimas e metade de famosos. Ok. Isso que aconteceu. Então, bicho, foi uma loucura. Eles me ligaram para poder me sondar se eu queria ir. E aí eu não fui, não, porque eu tenho muito medo de fazer merda. É pá, mas Renato, eu acho que... É pá, eu estou mortinho. Nós tínhamos aqui... Por acaso, o Paulo Almeida, não sei se tu conheces, é um humorista também... Sim. Um humorista aqui nacional. Ele concorreu por duas vezes à... Não foi ao Big Brother, foi à Casa dos Segredos, que é um sucedâneo do Big Brother, mas é o mesmo conceito. Pessoas fechadas de uma casa. E pá, e era... Mas ele queria entrar tipo anónimo, não é? Sem as pessoas saberem que ele era humorista. Mas ele agora já é uma pessoa conhecida, já é difícil. Mas na altura, ele queria entrar meio anónimo, sem as pessoas saberem que ele era um humorista de profissão. Mas seria lindo ter um humorista, mesmo conceituado, como é o teu caso, mesmo já reconhecido, numa casa destas para desconstruir tudo, não é? Não sei se isso ia acontecer. Não sei não. Eu vou te falar o perigo que acontece, cara. A gente é humorista, então a gente faz piada de tudo. Provavelmente, em algum momento, eu iria fazer alguma piada lá fora de contexto e eu ia ser massacrado. Massacrado. Tipo, existe um termo agora na internet que se chama cancelamento. Que as pessoas te cancelam. Então, que é o seguinte, você faz alguma coisa que as pessoas não gostam e agora você está cancelado. Porque eu não sei nem o que é isso. E aí... Eu era fã do Maurício Meirelles, né? Eu acho que era fã. É o era fã. É isso. Eu era fã do Maurício Meirelles. Então, cara, aqui está muito isso. Teve um... Nesse Big Brother mesmo, teve um caso de uns caras... Os caras foram muito machistas, foram uma merda, mas foram cancelados. Aí uma mulher estava lá e ela estava para ganhar, assim. Ela estava muito bem votada para ganhar e tudo. Aí entrou um cara que era meio idiota e ela começou a namorar com esse cara. Então, o pessoal cancelou ela. Falou, não, ela não... Não sei o quê, ela está tendo atitudes, cara. Então, você não sabe... Então, daqui a pouco eu vou estar lá numa... Sei lá o que eu vou... Foi a desculpa que eu falei com o cara quando ele me ligou para me perguntar qual era o meu interesse em participar. Eu falei, vão ter pessoas anônimas. Aí, vamos supor que entre a dona... Ai, caralho. Oi? Aqui. Voltei, voltei, voltei. Sim. Voltaste, voltaste. Apareceu uma notificação na tela e eu cliquei sem querer. Está aí a dona Nilma, uma senhora lá, anônima. E, sei lá, por algum motivo essa senhora me irrita e eu discuto com ela. Falo, cara, tira a mão daí, sai, grito com ela. Acabou. Humorista é cancelado por gritar com senhora de quase 80 anos. Que não sei o quê, sabe? É muito perigoso, cara. Não, e a questão é esta. Não, a questão é que nós estamos aqui para já, é uma grande exposição, então no Brasil é uma exposição estupidamente grande, não é? Há muita gente a ver. E depois, às tantas, já não é o Renato Albani que está lá, o Renato Albani humorista que está lá. É o Renato Albani pessoa, não é? Porque tu não és capaz de ser humorista 24 horas por dia. E o Renato Albani pessoa, é uma pessoa que se vai chatear com pessoas, é uma pessoa que se vai irritar, é uma pessoa que também tem mau humor, que também tem bafo de bode, também tem alados menos humorísticos, não é? Uma menina lá, duas vezes ela deu um peido alto. Esse é o nome dela agora. Que peido o tempo todo. É a menina que peido. Parece uma cena de primária, não é? Às tantas pessoas, crianças. Só que, cara, a pessoa está há três meses numa casa, como que ela não vai peinar, meu Deus do céu, hein? Isso aí, ela peida. Porra! E aí teve um cara, para você ver o tamanho do Big Brother, teve um rapaz que é o Felipe Prior, que ele foi um grande personagem. Ele, no começo, ele estava no grupo de ser cancelado, assim, dos machistas, e ele deu uma volta por cima e teve quase... ele era o preferido de todos, só que ele acabou saindo. Esse cara, no dia que saiu do Big Brother, ele foi a pessoa que mais ganhou seguidores no Instagram no mundo. Ele ganhou um milhão... É um fenômeno. Um milhão e duzentos mil seguidores no mesmo dia. Em um dia, ele ganhou um milhão e duzentos mil seguidores. Um dia. Então, tipo, e ele entrou no Big Brother com mil e duzentos seguidores, mil e duzentos, ele saiu com cinco milhões. E nem com o que ser. Como é que é possível? Isto é... Não, é um fenômeno no combateamento diferente. Também sou mãe. É um fenômeno completamente diferente. É coisa que não tem nada mais. É um fenômeno, não tem nada mais. Tipo, a pessoa vira uma celebridade no Brasil. Isto não tem o Big Brother. Vou para trás. Eu gosto muito do Big Brother e da Casa dos Espeletos. Eu confesso que eu ia com expectativa. Até porque eu queria ver o Cláudio Ramos, como é que ele ia... Eu vi, eu vi. Apesar do programa não ser indireto, foi uma emissão gravada. Era perceptível que era gravado. Mas eu vou dizer uma coisa. Não sei se estou a ficar velho, mas eu já não consigo achar a piada. Para já o conceito é o mesmo. Eu não sei como é que é aí no Brasil, mas isto é uma fórmula, não é? Tens que ter a bonitona, tens que ter um pastor, tens que ter um gay, tens que ter... Há assim umas figuras de tipo que lá estão, não é? E depois... Não viste o mais ou menos homofóbico? Vi também. Há o mais ou menos homofóbico, como se isso fosse possível. Eu sou o mais ou menos homofóbico. Eram esses caras, Maria. Desculpa. Do Fasvaldo, do Fasvaldo. Não, mas a questão é que isto já dura há 20 anos, meu. Fui ver agora a data do primeiro. Já, já, já. 2 mil, 20 anos disto. Já chega, meu. Mas é um público... Não, mas é um público novo. Mas é o que eu estou te dizendo. Há 20 anos, todos os anos, bate o recorde de audiência do ano passado. Todos os anos vai. Uma coisa mais louca ainda é que as pessoas estão lá na casa e aqui fora na internet tem pessoas se odiando, se xingando, artistas famosos, xingando outros artistas famosos porque apoiaram as outras pessoas. Tipo, um dia, esse pior... Esse pior é um dia, eu falei assim, eu fiz uma brincadeira para a galera. Era um dia que ele estava no paredão, eu botei a hashtag FicaPrior. Eu recebia xingamentos, seu macho escroto, machista, porque eu botei a hashtag. As pessoas não sabem qual é a minha índole e vinha falar, você é um machista porque está apoiando esse machista. É uma loucura, cara. É como se... A religião também é lixada, não é? A política é lixada. O futebol é muito sentido, não é? Há aqui pessoas que se matam por causa do futebol. Mas quer me parecer que as paixões ficam ainda mais acesas se falar do Big Brother. Porque estamos a falar de pessoas, não é? As pessoas apoiam uma equipa. A minha equipa é da Maria, a minha equipa é do João. E agora saiu... Acho que foi ontem, antes de ontem, saiu um dos que eram meio preferidos do público, que era um negro da favela e pobre e assim. E ele saiu. Cara, você tem que ver o ódio na internet. A Globo manipula. Porque esse cara não tinha como perder. Ele tinha que ter ganhado. Vocês são os idiotas e tal. É muito doido. Olha, olha, olha. Foi na internet. Não é tanto assim. Não, não. Mas olha... Eu vou entrar no próximo. Eu vou entrar no próximo. Eu acho que tem que entrar no próximo. Tem que entrar no próximo. Vai, Nato. Mas o que é que eu ia fazer? Para acabar com essa merda. Sabe o que eu iria fazer? Não sei se eu conto esse segredo agora. Mas eu ia fazer o seguinte. Sei lá, eu entrei na casa. O que eu ia fazer? Eu falei isso já no meu programa lá da rádio que eu tenho com o Maurício Meirelles. Eu ia fazer o seguinte. Eu ia fazer uns vídeos antes. Hoje estamos no dia 5 de confinamento. Ao meio dia, eu vou estar no meio da cozinha. Ao meio dia não, porque não dá para você saber a hora. Mas na hora do almoço, eu vou ficar de cueca e vou almoçar de cueca. E não vou conversar durante uma hora com as pessoas. Eu vou fazer esses vídeos antes. E aí, a pessoa que é administrador das minhas redes vai postar de manhã. E todo mundo vai querer assistir para ver se eu fiz aquilo que eu disse nos vídeos. Vou fazer várias coisas. Eu acho que a primeira coisa que eu fiz com os gatos era largar um ganda peito. Está a ver? Logo a primeira coisa. Sim, sim, sim. Agora quem é que é o homem do peito? Juntar todo mundo na sala e falar, pessoal, já que vamos ficar aqui 3 meses, e já quero acabar com isso. E aí, pessoal, a partir de agora estamos liberados. Não, exatamente. Eu costumo contar esta história. Eu não sei se aconteceu convosco a propósito de peitos. Eu acho que o peito é a última fronteira na intimidade de um casal. Eu estou casado há 16 anos. Eu tive um ano, quando estava a namorar com a minha mulher, um ano sem me peidar. E já a viver com ela sem me peidar à frente dela. Um ano. Um ano. Um ano. E só passado um ano, quando isso aconteceu, aí sim, é que, ok, ok. Finalmente, estou em paz, estou a ser eu próprio. Porque eu tive um ano a fazer-te conta que era outra pessoa. Que era uma pessoa que não me peidava. E não era eu. É libertador. É altamente libertador. É altamente libertador. Eu não namoro há seis anos. Então, acho que quando eu começar a namorar de novo, uma das primeiras conversas que eu vou querer ter é sobre isso. Falaram só, eu gosto muito de conversar, para a gente acertar o ponto. Pedro, como vai ser esta questão? Vamos... A gente vai esconder... Vamos logo no primeiro date. Vamos logo assim. É. Então, assim, pedindo amor. Vamos namorar ela? Aceito. Então, vamos lá. Vamos ajustar algumas coisas, então. Redes sociais. Você vai... Eu vou ter acesso? Você vai ter acesso? Não. Tem. Exato. Como vai ser? Tem que ir no banheiro. Tem que ficar... Primeiro é para o que vai chegar. Para não ficar aquele climão. Eu já prefiro falar... É, porque é um assunto tabu. Ninguém fala disso. Não há nenhum casal que fale disso. Não há nenhum casal. É um tema que, mais cedo ou mais tarde, tem que acontecer. É um tema não falado, vai acontecer. Alguém um dia vai se peidar à frente do outro. Mas ninguém fala disso. Não há nenhum casal que fale disso. Não há nenhum casal de banho. Ou iniciar o truque da torneira. Tipo, eu não sabes nada. Ah, sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Estás a fazer qualquer coisa porque estás com a torneira ligada. Ou seja, já não se sabe o que é por um barulho da torneira. Não, mas olha só. Mas é isso que eu estava falando outro dia. No meio da noite, você acorda e vai para o banheiro. Só que quem vai no meio da noite, aí você liga a música no celular, liga o chuveiro. E aí volta de novo seco, normal. Eu estava de novela, estava de novela. Igual, eu moro no meu quarto, tem banheiro. Aí eu saio do meu quarto, vou para o banheiro e lá dê. E volto. Só que ela não sabe o que foi lá. Não adiantou de nada. Eu agora estou a construir uma casa, mas eu aconselho. Pessoas que estão a construir uma casa, construam uma casa com uma casa de banho já ensenorizada. Tipo... Não é? Não é uma grande ideia? É, mas aí você ficou lá 20 minutos e volta sem ter tomado banho. O que é que você foi fazer? Todo mundo vai saber também. Pois, também é verdade. Depende se for rápida ou não. Eu sou rápida sempre. Parece sempre xixi. Pois, há pessoas que são rápidas. Tem a ver com isso. Não, mas uma hora eu vou falar... Não, uma hora... Não. Por três anos você foi em um banheiro muito rápido. Eu falo, mano, essa mulher não caga. O que está acontecendo? Para onde vai aquilo tudo que ela come? Uma hora eu vou falar, não, na moral. Você foi cagada. Não, não vou deixar de xixi. Me conta. Porque eu estou muito curioso. O que é que vais fazer ali dentro? O que é que vais fazer? Tu vais por câmeras? Tu há tantas mais por câmeras lá. Tem-se de descobrir. A pessoa faz um... Ela fecha a porta devagarzinho. Quando eu não entra no banheiro, ela já começa um desespero. Vambora! Rápido! Agora tem que ir rápido. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Já para de enrolar no papai gênico na mão. Bora, bora, bora. E tu pode dizer que não vou cagar, não vou cagar. E é exatamente isso. Depois dá a cana ao contrário. Ela foi fazer xixi e volta toda suada. Não, eu estava fazendo xixi. Não. Com xixi normal. Com xixi normal. Com xixi normal. Volta respirar no fundo. Depois dá o cheiro, Paulo. O cheiro também denuncia muito, né? Pois é. Vamos lá, Paulo. Agora existem... É, existem agora uns negocinhos que você burrifa ali, ó. Não. Que ele tira o cheiro. O que tira a vida dele, tá? O que tira a vida dele é acenderes uma vela e apagares a vela. Ahá. O incenso. Mas tens de apagar a vela. E assim desaparece logo. Não, é só que agora tem um produto... Já, para ficar com o cheiro a vela apagada, que anula o cheiro a cocô. É, espera aí. Ela vai ser pensar. Sempre que ela vai fazer xixi, acende a vela. Eu gosto de meditar. Ela vai lá fazer xixi ou ritual satânico? Esse negócio tem cheiro, né? Esse que você joga no banheiro para poder anular, é que ele anula. É que ele fica com o cheiro de lavanda. Aí a pessoa vai fazer xixi e volta para o cheiro de lavanda. Dá muita bandeira. Dá muita bandeira. O que? O teu xixi tem um cheiro de lavanda? Tu mijas lavanda? É, porque é sempre... O que é que você só faz... Oi, tal. O seu xixi cheira tão mal que você tem que botar um cheiro de lavanda, não pode? Tudo isto é resolvido se houver uma conversa franca e explicar com as suas regras. Logo após o pedido de namoro? O bom relacionamento é aquele que você vai cagar e fala... Vou cagar, hein? Nem chega perto. Pronto. Aí a pessoa já está ligada. Exato. Ah, é tão bom. O peido é aquele que você vai peidar e bate na barriga. Amor, pega esse. Eu estou nessa fase já. Eu já estou nessa fase. Eu estou com 17 anos. Eu já reinvento. Eu faço... Eu às vezes entro na sala e disparo peidos como se fossem balas. Pá, 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 pá. Eu tenho um grupo da TAC e o Hugo Souza, meu amigo humorista aí de Portugal, também tem um aí, eu descobri. Eu tenho um grupo entre amigos que se chama Grupo do Peido. Você não pode mandar nada mais além do seu próprio peido. Você não pode... Ninguém fala no grupo. Ninguém faz nada. A gente só pega o telefone e... E manda. Pra você ter ideia, às vezes a pessoa vai rir e ela manda no particular. Fala, mano, esse foi incrível. Mas no grupo só pode barulhos de peido. Mano, esse foi incrível. Vocês avaliam o peido. Claro. Não, Ibi, às vezes eu tô meio triste. Eu solto os áudios do grupo e um áudio vai se ligando no outro. Então é... Pá, 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 pá. Bobada. E aí tem um amigo meu que é casado, outro dia ele soltou um peito. E deu pra ouvir no fundo. Nossa, a mulher... E aí tem uma ideia muito boa. Incrível. É o meu melhor grupo. 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 Desperdício. É o meu melhor grupo. Desperdício. Que droga. É muito bom. Ah. Não, eu estou... Bom, e há o contrário também. Vais... Crias grande expectativa em relação a um peito, vais gravar e sabe um peito... Ah, porque... Ah. Quantos peitos foram gravados e não foram para o grupo? Sim. Porque cada peito bom, quanto peito ficou... Olha, fala-me da tua experiência, Unas. Quando te fizeste a depilação integral, como é que suavam os teus peitos? Normais. 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 O cheiro era o mesmo. O barulho era o mesmo. Eu acho que só era bom mesmo para o peito. Saía de uma forma muito mais... Mais limpo. Não é? Sem nada. Não é? Exato. Mas o cheiro era o mesmo. O som era o mesmo. Eventualmente, eventualmente... Bom, eu vou dizer isto, mas vou-me arrepender. já a seguir. Eu até tinha um bocadinho de... Como direi? Eu não queria usar esta palavra, mas cá vai. Eu ia dizer prazer, mas pá, contentamento. Porque algo acontecia aqui, como que me lembrava... Olha, que bem que isto está aqui, não é? Porque quando estás com a depilação integral, aquilo está tão normalizado, que tu esqueces que tens... Aquilo está tão bem arejado. Não sei se me estou a fazer entender. E então, superar uma brisa é como... Oh, ok. Isto passou rápido. Isto foi aqui um corredor sem nada no meio. Entende? Não há preparação. No nosso caso é ligeiramente diferente. Não ao nível do peito, mas ao nível do xixi. O pelo ajuda. Vai assim. Pois é, esse é um problema que nós não queremos. Sem pelo, sem pelo, ele... Neste momento está o Renato Albani a fazer contas. Pá, como assim? Como assim os pelos, o xixi sai assim? Como é que... Como é que... Não, não. Eu estava mais fazendo conta aqui. Por que que o Unas fez a depilação integral? Era isso que eu estava... Eu sabia. Eu posso estragar se quiserem. Foi uma aposta, Renato. Por que que ele está fazendo isso? Ah, mas tu tens no YouTube, Renato. Está no YouTube. Oi? Desculpa. Não, não vejas, não vejas, Renato. Não vejas. Não vejas que há imagens que não te vão sair da cabeça. Não, não vejas. Não, eu também... Eu tenho o meu próprio rosto tatuado na minha perna também por uma brincadeira dessa. Estás a brincar comigo? Tu tens o teu rosto? Isso é o cúmulo do... Não vale a pena mostrar, Marcos. As pessoas já sabem. Ah, não. Não é muito. Eu tenho a Ionice a sacar-me pelos do rabo com cera. Não conheço isso. Ah, mas é cera. Não quero ver isto. Não vou. Não quero ver isto. O Mais era pior. Meu Deus do céu. E agora está o Renato a fazer contas à vida, que é o seguinte. O Renato está-me a ver careca, não é? Nestas imagens. E de repente está-me a ver aqui, com o cabelo aqui. E agora vai associar. Espera aí. De onde é que foram aqueles pelos? Eu nem reparei que você tinha cabeça naquele vídeo ali. Não consegui nem olhar isso. É que estes pelos foram guardados para mais tarde depois semear aqui em cima. Ai, caraças. Já chega, já chega. Isto é constrangedor. Isto é constrangedor, Marcos. Está bem, pronto. Eu não estou a gostar disto. O Marcos risse muito a ver isto. Pronto. Temos Chico nesta emissão ou não, Catarina? Acho que não. Ah, ok. Nós fazemos isto normalmente em direto e no final direto temos sempre o Chico, que é um elemento da nossa equipa, com sugestões da Netflix. Da Netflix e não só. Dicas audiovisuais, produtos audiovisuais, cinema, séries. Eu vou dizer uma coisa que pretendo fazer ainda hoje ou amanhã, que é ver o especial do Maurício. Do Maurício Meireles. Eu já ouvi. Quero gostar muito bom. Aconselhas? É muito bom. Sim, gostei muito. Muito bom. Sim, gostei muito. É a minha proposta. Assistam eu também. É a minha proposta para mim e para as pessoas. Desculpa. O teu está disponível no mundo inteiro, Renato? O meu está no YouTube. Ah, no YouTube, ok. Soltei foi em dezembro. Alguém me explica o mundo. Está muito legal também. Está muito bonito. Tenho muito orgulho de ter participado disso. Participado foi o que? Fiz uma por mim, olha lá. Muito orgulho de ter sido convidado para participar. Por mim mesmo. Mas foi ótimo. Olha, mas eu vou ver, Renato. Vou ver, vou ver. Mas tu não... Aquilo foi um espetáculo. Tu conseguiste retabilizar aquilo depois em termos audiovisuais. Ou seja, gravaste já com a ideia de pôr gratuitamente no YouTube ou chegou a passar em alguma cadeia de televisão? Não, eu queria que ele tivesse um alcance primeiramente legal. E aí, eu com o YouTube, por exemplo, eu postei ele tem dois meses e já está com 2 milhões e 200 mil visualizações. Então deve chegar aí a uns 5, 6 milhões. Então o próximo a gente vai tentar... Porque assim, o Netflix é muito bom, mas a gente acredita que ele... Eu não tenho uma forma muito grande de divulgar ele. Eu não consigo botar um arrasta no Instagram. Não consigo botar link. Eu não consigo. Então, esse era um passo que eu queria dar. Agora o próximo passo, sim. Vamos ver como é que a gente faz para colocar no Netflix ou em algum estilo. De autopromoção, eu sei que faz todo o sentido. Tudo que seja exposição é bom porque estás a promover o teu trabalho e há sempre depois mais espetáculos que vais fazer. Claro. E agora com o sucesso deste é mais fácil venderes algo depois para a Netflix. É compreensível. Isso, ótimo. Maria, o que é que andas a ver as companhias? Eu ando a ver... Eu vi o Horse Girl, que é um filme que está na Netflix, que é bué da bomba, muito afrito. E com uma atriz incrível, não vou ver o nome dela. Ah, e vi uma série bué fixe que é o Unorthodox. Já viram? Ah, eu estou a ver. Já ouvi falar também. Está na minha lista também. É uma comunidade judaica. Eu estou a adorar. É fixe. O que é que eu estou a ver mais? Eu vi o documentário. Ah, o Community também já me foi... Olha, foi o Chico que me aconselhou o Community. Agora era o Chico. Também está na lista. Não, mas é bué fixe. O que, o que? Agora era o Chico mascarado. Agora eu tirava o Mascimento. Olha, eu acho que o Chico consegue entrar. Ah, é? Então vamos lá ir o Chico, rápido. Acho que sim. Ele vai entrar. Vê lá, vê lá. Renato, tu tens alguma coisa para aconselhar? Vai, Renato, vai, vai. Não, diga, diga. Não, que o meu fone está acabando a bateria aqui e vai falhar. Ah, ok, ok. Então vai, vai. Está aqui atrás de mim. Está aqui atrás de mim. Ok. Eu consigo nos ouvir na mesma. Eu ando a ver o Fauda. Eu vi o Califat. Fala sobre... Ah, eu quero muito ver também. Um ataque, um ataque... São oito episódios. É uma série sueca. Aconselho muito. E dentro mais ou menos desta temática, o conflito, neste caso, Israel ou Árabe, há agora a Fauda. Estou a ver a Fauda e estou a curtir. Estou a curtir. E está onde? Está na Netflix. Eu nem vou para outras plataformas porque há tanta coisa boa na Netflix para ver. Há quando me aconselham coisas na HBO ou noutras plataformas para ir lá. Olha, já vi a Oc já. É tão lindo. E então, choraste? Pois é. Chorei. É muito lindo. E não me apetece comer carne, tipo, nunca mais. Pois. Eu deixei a meio porque sei que ia chorar. Que cheiro. Portanto, olha. E então o Chico, está a caminho ou não está a caminho? Está a caminho. Eu ia perguntar ao Renato se tem alguma dica de séries, de filmes que possamos ver na Netflix. Se bem que a Netflix aí no Brasil é um bocadinho diferente da nossa. Mas diz, diz. Eu vi dois filmes agora. Aqui no Brasil ficaram muito famosos agora de pouco tempo. Um se chama O Poço. Não sei se aí chama assim. É a plataforma. É a plataforma. Ah, é a plataforma. Vim. Isso, a plataforma. Esse filme aqui ficou muito famoso. E agora, o que agora chegou é um filme que eu vi realmente, é incrível. É muito triste o filme. Que se chama O Milagre na Sela Sete. Milagre na Sela. Ah, sim. Mas já vi. Também chorei muito. Esse filme aí, não acredito. Eu chorei muito no filme. Eu fui ler sobre esse filme. Ele era, o original dele é uma comédia dramática. E isso é uma adaptação que virou essa tristeza toda. Eu fiquei muito curioso para ver essa comédia. Porque da onde vai ser comédia aquilo ali, cara? Daquilo que vai acontecer. Porque eu fiquei, cara, qual a graça naquilo ali, pelo amor de Deus? Mas o filme é muito bom. Muito bom mesmo, assim. E série está rolando uma série. Porque há gente que detesta. Como em tudo, não é? Há gente que detesta sempre qualquer coisa que é aclamada pela crítica ou pelo público. Há sempre gente que detesta. Eu acho que não é fixe nós estarmos a ter sempre o feedback das outras pessoas que já viram. Porque vais cheio de expectativa. Pois, Amaz. Exato. Vou te roubar e depois já me choras, porque já sabes o que é para chorar. Já não tens aquele fator de surpresa todo. Eu acho que isso afeta a boa experiência. Olha, eu estou a adiar o Parasita, que ganhou o Oscar. Também quero ver. Também quero ver. O Oscar, não é? O Parasitas. E justamente por isso. Porque eu sei que há uma expectativa tão grande. Portanto, tens que ver. Tens que ver. É maravilhoso. É um filme de graças. É extraordinário. Ganha o Oscar. E depois vais ver. E depois, se calhar, não é aquilo que tu estavas à espera. Portanto, eu concordo contigo, Maria. De facto, é bom irmos aconselhados. Olha, vais ver que vais gostar. Eu, por exemplo, vi uma série que também aconselho. O protagonista é muito parecido com o Marco, que é o You. E foi-me aconselhado. Já viste, Maria? Já, já vi tudo. Já, curtiu-me. Eu comecei a ver. E não dava nada por aquilo. Era uma série que eu não veria por mim. Por minha iniciativa. Mas fui ver. Fiquei logo agarrado no primeiro. E tapei aquilo rápido. Mas lá, fui aconselhado. Sim, mas três episódios não aguentaste mais. Não aguentaste? Não. Sobem outros episódios, o remato. Como é que é possível? É que legal que eu não é, né? É pá, eu gostei. Eu tenho essas coisas. Deu Walking Dead, cara. Eu vi quatro temporadas me forçando para ver se eu gostava. E falei, cara, não dá mais. Para mim, chega. Eu aí vim sete. Eu fui mesmo das que foi até ao fim. Depois não consegui. Ah, eu não consegui ir até ao fim. Eu curti muito a primeira. Fiquei agarrado. Segunda, curti. Eu só fui até aquele cara lá morrendo. Estou brincando. O cara dando spoiler. Eu só fui até o primeiro. O primeiro zombie. O primeiro zombie que morreu. Fui até o teu primeiro zombie. Eu achei muito mais do mesmo. Achei muito mais do mesmo. E estava aquele zombie muito led. Eu vi o Onward ontem. Onward. Eu acho que é assim que se diz. Um de animação. Da Disney e da Pixar. São dois irmãos e tal. E muito giro. Onward. Word. O-N-W-A-R-D. Ah, não sei. Onward. Onward, sim. Netflix? Não sei se está na Netflix. É da animação da Disney e pensar. Disney Plus. Opa, eu ouvi até o Willow Bees. Estás com o Barras, Chico? Mas com áudio em português, para ouvir o tio Onas a falar. Estás com o... Estás com o Barras de ti. O do Willow Bees. Mostra, mostra com o Barras à mesma. Vá, vamos embora. Chico, bem-vindo. Não, pera, já percebi. Chico Barras. Já percebi. Barras. É a Chico... Em vez de ter a Chico Dix, é a Chico Barras. Está cá, está cá. Chico Barras. Ele vai aparecer aqui no nosso meio. Ah, está bem. Agora tenho que fazer refresh. Ah, graças. O Chico é só uma voz para mim. O Chico é só uma voz. Olá, Chico. Que engraçado, uma radialista reclamando que só está ouvindo. Não é isso. O meu. Onde é isso? O mundo dá voltas, não é mesmo? O mundo dá voltas. Tão bom. Olha, Renato, deixa-me dizer também uma coisa. Aproveitar este compasso que te espera. A próxima vez que é... Bom, isto vai correr bem, não é? Isto vai voltar à normalidade. Fica aqui a promessa. Eu quero que tu vás ao Estúdio Maluco Beleza e sentares numa destas cadeiras reais. Eu não estou realmente nesta cadeira. Estou a fazer de conta que estou nesta cadeira. Mas a ideia é quando viés cá a Portugal, Renato, fazer um espetáculo ou uma turnê que arranjas aí um serão, um final de tarde para ir ao Estúdio Maluco Beleza e temos uma conversa cara a cara, ao vivo e a cores, no nosso estúdio. Pode ser? Bom, com toda certeza. A honra é minha. Quero muito ir aí participar. Cara, eu gosto muito de Portugal. Mais do que vocês merecem. e a verdade é... Gosto muito desse país, cara. Muito legal. Apesar de tudo que vocês fizeram com a gente... Estou brincando. Eu gravei um especial. Levaram o ouro. Levaram todo o nosso ouro. Eu gravei um especial. Vai para a TV aberta aí. Eu não sei qual é a data ainda, mas eu gravei um especial aí em Lisboa que vai passar aí. E aí eu fiz uma hora de piadas só sobre Portugal. Desde a hora de... Desde quando vocês vieram... Vocês, né? Parece que foram vocês cinco. Desde quando vocês vieram... Vieram para o Brasil, descobriram o Brasil até a minha visão sobre Portugal hoje. Então deu uma hora e dez de especial. Foi muito legal. E eu entrevistei a Sofia Ribeiro lá. Eu fiz um paletó que show com ela. Então foi engraçado. Ah, vai girar as filhas. O que é um paletó? Um quadro que eu fiz. Paletó que show. O que é um paletó? É um talk show que eu coloco um paletó em mim, um paletó no povo dado e é um paletó que show. Ah, paletó é fato, não é? É um fato. É um blazer. É um blazer. Ah, ok. É um blazer. Ok, é um blazer. 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 Então é paletó. Chico, bem-vindo, Chico, bem-vindo. Bem-vindo, Chico. Obrigado, obrigado. Diretamente. Ah, Monreal. Eu não estava à espera. Estavas à espera? Então não pensaste muito bem em sugestões personalizadas. Sou muito fast. Então bora lá, bora lá. Ele vê tudo. Ele sabe tudo o que anda a acontecer. Para a Maria, eu pensei um filme canadiano sobre rádio, assim, esquisito, que é o Ponte Pula. É um dos melhores filmes canadianos a uma vez feitos. E imagina, sem dar muito spoiler, porque o filme é esquisito por muito spoiler que a gente nunca consegue bem explicar, mas imagina que há alguma maldição através das ondas de rádio e pode haver zombies ou não e estão fechados numa radio station. E a cena do poder da palavra e da influência que a palavra tem. O filme está genial. Eu era capaz. Eu vou dizer uma coisa. Eu era capaz. Se houvesse uma rádio feita com zombies, eu ouvia essa rádio sempre. A Zombie FM. Os gajos... Sempre que ligavas, sabias que ias ouvir sempre o zombie a falar. Eu ouvia. É muito bom. Este vale a pena. Obrigado. Ponte Pula. Ponte Pula. Ah, Ponte. É um dos melhores filianos. Ah, Ponte. Só que está cortado ali. Para o nosso irmão brasileiro, eu pensei... Primeiro queria fazer-me uma pergunta. Se alguma vez viste um filme português? Não. Algum? Está aí. Está na hora. Nós já vimos. Está na hora. Está na hora. Está aí uma atividade. O Jonas até já participou. Ok. Então eu queria ter... Porquê? Exato. Então eu perguntei à minha mulher que é crítica de cinema. Eu disse, opa, tens de me dizer qualquer coisa para um brasileiro assim. E ela disse, ele já uma vez viu um filme português? Diamantino. Foi o filme do ano passado. Tens de repetir. Tens de repetir. Diamantino. Tens de repetir. Tens de repetir. Travou. Travou. Diamantino. O Diamantino saiu o ano passado. Diamantino. Está muito, muito bom. Sim, eu acho que vais gostar. É assim meio surreal. E é com... O personagem ficcional é baseado no Cristiano Ronaldo que tu conheces. Logo vais achar a piada porque consegues perceber... Cristiano Ronaldo? As piadas... Já, já, já. Sabes quem é? Não sei. Não sei. Digo eu. Sabes quem é? Até eu que não percebo nada de futebol sei quem é. Cristiano Ronaldo. Ronaldo? Não sei o que é o Cristiano Ronaldo. Mas sim, vale muito a pena. Vou procurar no Google aqui e já falo. Já. É muito, muito engraçado. É um filme surrealista português. Muito bom. E só estas unhas dos gestões. É comédia surrealista, absurdista. Eu por acaso não vi esse filme. Não vi esse filme. E é uma lacuna minha. É uma lacuna, é uma lacuna. É fixe. Eu não estava à espera. A minha mulher é que disse para eu ver. Eu não vou ver. E ela, vê, vê. Começa a ver os primeiros 30 segundos e tu ficaste tipo, o quê? Tens cães gigantes num campo de futebol a jogar com ele. E tu, espera, isto é um filme português com cães gigantes. Pá, está genial. E é para ver sóbrio ou levemente inspirado com substâncias mais ou menos? Acho que dá das duas maneiras. O pão tipo é que se calhar já é preciso fumar umas antes. Mas, no geral, no geral, não. Ah, então vou... No geral, não. Ótimo. Obrigado. Vou assistir com toda certeza. Nada. É muito bom. Prazer. Ora bem, Chico, muito obrigado pela tua meteórica apresentação aqui. Não estavas à espera e tu rapidamente resolveste aqui a questão. Então, mais duas ótimas sugestões. Eu vou ver este pontipul e vou ver se me relembro de ver depois o Diamantir, um filme português. É sempre bom ver filmes fascinais. Muito juro. Maria, muito, muito, muito obrigado em teres dispensado em um tempinho da tua vida. Hás de ir também ao Maluc Beleza Live Show. Portanto, o convite também é te endereçado. Quando isto tudo voltar à normalidade. Obrigada. E Renato, foi um gosto muito grande conhecer-te, pá. E não te preocupes, não baixaste a média dos nossos convidados a nível de interesse brasileiro. Internacionais. Passaste o resto. Ok, Renato? É para você, Brasil. É para você. Muito boa onda. Muito boa onda. Catarina e Marco, vemos-nos amanhã para mais uma quarentena beleza. Até amanhã. Obrigada. E Chico também, conto contigo amanhã. Portanto, vamos fechar como iniciámos o nosso direto, o nosso direto na nossa gravação. Vamos, lembrem-se como é que era? Eu já estou a falar. Portanto, agora é que o já está falando. É quando o Marco der, quando o Marco der, punga o meu alquim, o Nero, o Nero, o Nero, o Diabantino, acho que vais curtir, com certeza. É que é um fio muito engraçado. Para vocês se relembrarem mais tarde, é conversa assim, e o que transa o programa conversa sobre bem-nos quando inserem a nossa cara de dado. É a primeira coisa que vocês têm para fazer. Eles não me dar comigo? Não é assim. Não é assim. Intimidade, intimidade. Vai para o Nero, vai para o Nero. Vai! 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 Ah! Uau! Ah! Nossa senhora! Vai!